Não importa de onde venha a torcida, nem qual a seleção que está sendo festejada, as vuvuzelas estão por toda parte e já viraram o símbolo desta Copa do Mundo. Mas o instrumento, que já é uma febre entre os torcedores aqui na África do Sul, pode ter nascido bem aqui, nessa casa em Tembisa, perto de Joanesburgo. É aqui que mora o homem que diz ter inventado a vuvuzela, Saddam. Tudo começou com uma simples buzina de bicicleta, quando Saddam tinha apenas 10 anos, em 1965. Ele conta que o nome vuvuzela nasceu bem depois, e a fama do instrumento veio mesmo em 96, quando a seleção da África do Sul ganhou em casa a Copa Africana de Nações. Desde então, empresários de várias partes do país se dizem os verdadeiros inventores da vuvuzela. Mas Saddam diz não se importar. Fanático por futebol, Saddam dedica um canto da casa dele ao seu segundo time favorito, o Brasil. Brasil é o meu segundo time, não porque eu estou falando com você, mas eu estou desculpado por você deixar o Ronaldinho atrás. Eu não quero o Ronaldinho para jogar, para vir como delegacia, para vir lá, porque ele fez um monte de trabalho para o país. Eu gostaria de ver, para o meu sonho final, ver o Brasil, a Váfana Váfana final. E quem vai ganhar? De Tembisa, na África do Sul, Maria Luísa Cavalcante, BBC Brasil.